Olá amigos do canal Irlanda Cultural, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos indo para a praia e eu convido vocês a curtir conosco essa praia bem badalada, muito agitada e muito procurada por turistas de todas as partes da Irlanda e também surfistas. Irlanda Cultural 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 Amém. Amém. Sempre no verão há um evento aqui nessa cidade, é uma corrida de 15 quilômetros que é realizada anualmente desde 1985, leva os participantes da praia em Strand Hill ao redor e em seguida subindo a montanha nas proximidades até o monte de pedras no topo e de volta, enquanto a música e as festividades tomam conta da cidade. É uma praia bem grande, com ondas enormes nas condições certas para surfar. O surf é geralmente melhor quando a maré está aumentando da meia mar para a alta. E o interessante é que embora a praia de Strand Hill seja conhecida pelo surf, não é segura para nadar, ou seja, ela não é uma praia indicada para nadar. Pessoal, eu indico para vocês essa praia para passear, visitar, conhecer. É um lugar muito gostoso e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que está chegando agora e você que é inscrito, compartilhe os vídeos, deixe um like, faça um comentário que você achou dessa praia, dessa cidadezinha. Seja bem-vindo ao canal.